Aqui, olha o buquê lindo que eu recebi. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jô. Olha que maravilhoso, gente. Quem será que mandou pra mim? Eu tô curiosa. Vamos olhar. Ih, do seu admirador secreto. Vamos ler quem é. Ah, ele só colocou as iniciais. Começa com F. Botou aqui. F. B. R. M. T. D. A. P. D. L. T. T. De bouda. Bom, gente, fala sério, né? A única pessoa que tem 800 sobrenomes aqui é a senhora, né? Cara, eu vou falar uma coisa. A pessoa tem que estar muito na merda pra se mandar um buquê ananássica. Meu amor, eu posso mandar flores pra mim mesma, tá? Porque eu me basto, eu não preciso de macho pra isso. Eu me amo. 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 Você viu? Já dizia a pensadora Miley. É. Ô, Ferdinando. Oi. Por que você tá querendo se provar, aprovar? Cara, você é tão amada aqui em casa. É que hoje é um dia especial, dona Joa. Vocês sabem, né? Eu e o Alejandro nos separamos E hoje, exatamente hoje Nós estamos comemorando Nossas bodas de separação Gente, eu nunca vi isso Mas eu adorei a ideia, achei legal Quem teve a ideia, na verdade Foi Pai Painho E Pai Painho, ele é descendente direto de Pai Xochó de Aruanda Pai Xochó tá aí? Tá aí? Tá aí, já, já ele chega Mas ele fala Pai Xochó tá lá Mas aí, Pai Painho falou pra mim Ferdinando, comemore Porque isso é um renascimento Afinal de contas, você é uma fênix Você sabe que desse ângulo Aqui tá mais pombo mesmo Tá imprimindo pombo Olha o recalque vindo Desviei Desviei e entrego o buquê pra Dona Xochó Ai, meu amor Muito obrigada Ferdinando, eu estou tão cheia de coisa na cabeça Que não me lembrei da sua comemoração Mas vai ser uma coisa simples Aqui na pensão, né? Simples nada Vai ser uma festona Vai ter mais viado que um show da Madonna Tá? Olha isso! Inclusive a platéia toda tá convidada Tá? Todo mundo pode ir Mas olha, você tá com sorte Porque a Jéssica vai te ajudar Caradíssimo Que vida aqui vai ficar fácil de festa não, mãe? Não sei porquê Sim, o evento é aqui na nossa casa, né? Nós somos uma família Onde um ajuda o outro O que é a Jéssica? Então, o que é a Jéssica? Você quer me substituir aqui Só pensando em você? É isso? O que é isso? Relaxa, Jéssica Eu já fiz de um tudo Já montei a laje inteira Você não vai precisar fazer nada Só umas coisinhas assim poucas Os ajustes Anota aí Vamos lá Eu vou precisar de comida Bebida Segurança Garçom Papel higiênico Mais comida Mais bebida Mais segurança Anota, bicha! Você quer que eu tome conta de tudo? Quer também que eu faça uma massagem aí Pra botar um óleo nesse cabelo É ceia, horroroso? Ah, peraí, gente Me deixa Não, não dou conta de tudo, não, gente Eu vou virar assistente sua agora? Não, você vai só ajudar Só ajudar Ferdinando, você deu muita sorte hoje, cara Porque ela vai poder te ajudar financeiramente Porque eu acabei de dar a mesada dela Impressionante, cara A gente dá a mão à pessoa que é o baço Olha só, inclusive eu vou precisar Falando em ajuda Vou precisar de mais uma ajudinha de vocês Ai, mais ajudinha? O que é, Ferdinando? É sério, gente Agora é assunto sério É que assim Eu tô super feliz com essa separação Tô super pra frente Energia lá em cima Mas o Alejandro não O Alejandro tá pra baixo O Alejandro não recebeu bem isso Então, assim A gente vai precisar ajudar ele Eu vou precisar contar com essa ajuda de vocês Pra ajudar o Alejandro Mas é por mim Tá bom? Me ajuda nessa E para de rir Falou, ajuda 500 vezes Vamos ajudar Não, falou, muita ajuda Vamos ajudar sim E alegre Olá, hola, hola, que tal? Olá, hola, que tal? Olá, hola pra todos Olá, hola, hola, hola Falou que ela tava depressiva Assim com meu cabelo hidratado Inclusive, passar o contato da hidratação pra Ferdinando Vou passar o zap pra você Passa sim Mas o que significa isso, Alejandro? Significa que eu estou muito bem Porque eu estou namorando Alejandro, fake news é crime, tá? Calma, Ferdinando Por favor, calma, tá? Ele tá seguindo com a vida dele Eu tô feliz por você, meu amor Ai, eu quero ver a foto desse boy É rico, né? Que miserável baixa, Ferdinando Gente Com certeza não é rico Essa daí se jogou pra... Com certeza não é rico, tá? Essa daí se jogou pra primeira Rico Mas rico não é mesmo, Alejandro? Jamais Ela se jogou pra primeira POC do Meia Que apareceu na frente dela, com certeza Posso ficar você sabendo Que o meu namorado é rico É gringo, americano, lindo, gostoso Enorme, peludo, delícia Com um braço desse tamanho Quando ele me joga pra cima Eu me sinto uma boneca de pano E o melhor É que ele está vindo pra cá Para a nossa fiesta de bodas de separaciona E eu vou apresentar ele Para toda a nossa família E vocês vão adorar conhecer o meu novo boy Maricom 2.0 Vem cá, você chama ele de maricom também? Qual o problema? Você não superou a nossa separação? Superei Eu superei Eu estou chorando, Ferdinando Eu estou chorando de alegria De alegria e de felicidade Eu estou emanando coisas positivas pra ele Não é qualquer hora que o nosso ex Arruma alguma coisa legal na vida Então Eu sou super positivo, gente Sim, está bem madura, né? Nossa, que maturidade, Ferdinando Eu estou quase acreditando Assim, quase Ai, que madura, madura Que madura Você vai adorar conhecer o meu novo maricom Ele que vai adorar me conhecer, tá? Porque eu sou linda Bela Talentosa Tá bom? E generosa Sou tão generosa Que eu vou sair agora Pra aquela porta Sem falar nenhum bordão, tá? Que é pra você poder tentar Brilhar sozinho Dá licença Ferdinando